Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Manuel Torneiro e neste vídeo de hoje vou mostrar-vos como vou fazer a troca do ângulo da pinça de travões deste carro marca aqui picante. Já tenho aqui as peças novas e vou começar a fazer o serviço. Vamos lá. 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 por isso a roda começou a derramar, aqui também o êmbolo também estava aqui danificado e por isso naturalmente rebentou o vedante e a roda começou a derramar outro. Este êmbolo novo não traz a rosca do interior por isso tem que se tirar este freio para substituir, aliás para mudar, para o novo. Este freio tem aqui um relamento, umas anilhas, tem que se montar na mesma posição, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, agora colocar estas anilhas na mesma posição que estavam e o respeitivo freio. Agora vou colocar aqui um bocadinho de massa lubrificante aqui no interior para montar o vedante do êmbolo. Tchau. 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 posição para depois encaixar este ponto que tem aqui no calce de travão e este ponto não deixa o êmbolo rodar quando puxarmos o travão de mão, portanto este é um pormenor importante que tem que ter em conta pronto e vamos agora montá-la no carro e e e e e e e E assim ficou pronto. Põe o carro a trabalhar para a gente sangrar os travões agora, faz favor, injeta, é exatamente, carrega um travão e segura, tá? Está seguro? Ok, injeta outra vez e segura, ok, mais uma vez, segura, é isso mesmo, está ok, deixa estar, posso extrair o pé do travão, apaga o carro, já está a sangrar. Marvina. E assim está concluída a reparação da pista de travões da roda traseira deste carro. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixe o seu like, inscreva-se no canal e partilhe o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo. Haja saúde!